Hoje é um momento histórico, hoje foi lançado o plano de metas, é o plano que nós iremos seguir nesses meses e entrará em 2022. É um case para o Brasil, é um canteiro de obra, desenvolvimento para Santana de Parnaíba, quem ganha a população. Foram lançadas hoje diversas obras aí, infinita, no nosso município e tenho certeza que o nosso povo se orgulhará desse jovem prefeito que está aprendendo dia a dia e tem muito ainda para mostrar para essa população para o que veio. Sou muito grato a todos, em especial a Deus, o povo e o prefeito Marcos Sonho, onde hoje eu pude apresentar a finalização do plano de metas 2020. E o nosso prefeito apresentou o plano de metas 2021, marcando a nossa Santana de Parnaíba como referência em gestão pública para todo o Brasil. E assim, podendo participar de políticas públicas com a população e mapear projetos estratégicos, teremos o crescimento contínuo da cidade e um desenvolvimento sem igual. Muito obrigado a todos. E Santana de Parnaíba terá uma grande importância, uma grande inauguração ano que vem, o nosso Hospital Municipal de Santana de Parnaíba. São poucos prefeitos que têm essa oportunidade de entregar um equipamento público e eu terei essa oportunidade. Valeu!